Com medo de não viver, com sua morte, com a presença de mim. Com medo de não viver, com sua vida, com sua vida, com sua vida, com sua vida, com sua vida. Com medo de não viver, com sua vida, com sua vida, com sua vida. Com medo de não viver, com sua vida, com sua vida, com sua vida. Com medo de não viver, com sua vida, com sua vida. Com medo de não viver, 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 com sua vida. Amém. Amém. Amém.